Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou com vocês lá no Mufato Gol Pra gente ver aquele mercado totalmente autônomo Pra vocês verem como é que funciona e tudo mais Eu também nunca fui lá, vai ser minha primeira vez E aí eu quero fazer um teste, como eu vou pegar algumas coisas Vou colocar algumas coisas de volta, né? Vou botar tudo dentro da mochila, né? E vou sair sem pagar nada, né? Teoricamente, que na verdade ele vai descontar do cartão Mas aí eu vou fazer esses testes, né? Eu vou pegar algumas coisas que eu vou fazer uma pizza mais tarde aqui em casa Eu vou ver se eu tenho lá algumas coisas manjeronas e tal Pra fazer a pizza Então vamos ver como é que funciona Aí depois eu comento também no vídeo, né? Vou filmar lá, vou ver se eu posso, né? E vou comentar também no vídeo o que eu achei Experiência e tal, como é que funciona Vou ver se eu consigo pegar os sensores lá pra vocês verem E a gente começar a falar um pouco mais sobre esse mercado autônomo Que é da Mufato Que eu tenho certeza que é a tendência aí de 2024, 2025 A gente vai começar a ver cada vez mais e mais Esse tipo de automação E falar os impactos também que isso vai ter no mercado de trabalho Na carreira de vocês, dinheiro E como é que vocês podem se adaptar a isso Se preparar e não serem pegos de surpresa Porque esse tipo de tecnologia Com certeza vai sim acabar com alguns empregos Mas é claro que vão surgir outros Então o que você precisa é estar preparado Então pessoal, vem comigo E aí 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 A gente acabou de chegar aqui Eu já fiz o meu cadastro também E foi Assim Não foi tão simples não Eu acho que tem algumas coisas a melhorar No sentido do cadastro Mas não foi nada complicado demais Nada demais não Tem alguns probleminhas ali com a questão de data de nascimento E recebimento de SMS Mas isso aí vai em tudo aplicativo Bem, vamos lá então Vamos ver como é que é E vamos ver o preço também Se é caro, é barato, é absurdo Sei lá Vamos dar uma olhada Bom pessoal, tudo bom? A gente está aqui no Mufato É o Mufato Gol Primeira loja Eu estou na América Latina Eu já peguei a atualização já A gente vai começar agora a filmar A falar um pouco Sobre o modelo de negócios E é importante saber como funciona pessoal Porque a gente consegue observar as oportunidades De negócio Oportunidades também De emprego Para a gente Nesse tipo de tecnologia Nessas coisas novas que tem para a gente Aqui envolve tecnologia de machine learning De deep learning também Provavelmente Análise de dados Analytics Então tem muita oportunidade aqui Que nessa loja dá para a gente poder ter uma noção Pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui agora Na loja Daqui a pouco eu vou simular também Um teste também Comprando e tudo mais Eu tenho até que ver como é que vai ser isso Porque Eu estou gravando com o celular Que eu cadastrei Mas aqui Como a gente já pode observar Logo no teto Vocês vão ver que tem vários sensores Esse aqui faz parte daqueles 3.900 sensores Da empresa Sensei E com esses sensores é possível A gente captar Se está de fato Pegando o produto ou não Ou devolvendo Por exemplo Se eu pego um produto Aqui Ele consegue pegar o ponto de contato Identificar que eu estou recolhendo o produto Automaticamente atrelar o meu usuário Que foi pego na catraca Com QR Code E se eu botar dentro da mochila e sair Ele vai efetuar o pagamento Diretamente no meu cartão Caso eu coloque de volta Ele vai fazer o dropage Informando que eu devolvi o produto E assim não vai fazer o débito Qual é a diferença pessoal Desse mercado aqui Para os outros Você aqui não vai precisar De pessoas para fazer o caixa Você vai precisar De menos pessoas Para também fazer a parte Da administração Uma vez que é tudo eletrônico Tudo pode ser automatizado Ao mesmo tempo Você tem um controle de estoque integrado Que você consegue saber A quantidade de produtos que você tem Além disso também Você tem a chance De fazer uma análise preditiva E saber Quando você tem que comprar mais produtos Para repor o seu estoque Antes mesmo que o seu estoque acabe E evitar também Problemas de um overstock Ou seja Você ter mais produtos Do que você vende Além disso Você também consegue fazer o controle Dos prazos de validade Evitando que produtos estraguem também Pessoal E a gente está aqui A gente já fez um tubo já Para vocês terem uma ideia São mais de 3.900 sensores Que permitem Com que a gente possa Identificar Que eles possam identificar O que é pego O que é colocado Quais são os produtos escolhidos E dessa forma Quando você sair Por essa catraca aqui Automaticamente Vai ser debitado Do seu cartão de crédito O valor que você pegou E isso pessoal É inovação Vocês podem estar se perguntando Tudo bem Jefferson Mas o que acontece então Com os caixas Que as pessoas Que trabalhavam aí Pessoal Como eu falei A inteligência artificial O machine learning Deep learning AI analytics Eles vão gerar também Novos empregos Novas oportunidades de empregos Por exemplo Para fazer análise de dados Você vai precisar De um analista de dados A pessoa que vai fazer Limpeza de dados Tudo mais Vai precisar De um cientista de dados A pessoa que vai aplicar Os modelos De análise de dados Além disso Você também vai precisar De um engenheiro de dados A pessoa que vai criar Toda a infraestrutura Para que isso possa ser Mantido O Data Lake O Big Data Todas essas áreas Eles geram empregos Além disso também Você acaba precisando De um DevOps Um DevOps Mais para a área de dados Para criar as pipelines de dados Então são inúmeros empregos E o que vai diferenciar Esse mercado Esse novo mercado Que está surgindo Para o que a gente Vive atualmente Basicamente O desafio É a gente estar preparado A gente entender Que essas oportunidades Elas vão surgir Essas oportunidades Elas estão aí Pagam muito bem Mas a gente precisa Se qualificar Primeiro a gente precisa saber Quais são as oportunidades Que vão surgir Segundo A gente precisa saber Onde elas vão surgir E eu já posso falar Que aqui no Brasil Também ela está surgindo Não é só na Europa Não é só nos Estados Unidos Essas oportunidades Elas já estão aqui no Brasil Na agricultura Já existe em algum tempo E agora também No nosso dia a dia É isso Eu vou dar mais uma olhada Agora a gente vai fazer Aqui uma simulação Eu vou comprar alguns produtos E vamos ver como é que funciona Valeu Até mais Já é inscrito nesse canal? Então não esquece de compartilhar E dar o seu like nesse vídeo E comenta pra gente O que você achou Dá sugestões de conteúdo Pra que a gente possa trazer Coisas que façam mais sentido Pra vocês E nas outras redes sociais Vocês vão encontrar Muito mais conteúdo Segue a gente lá